É verdade que vocês convidaram o Lula pra ser entrevistado do The Noite lá, cara? Muitas vezes já. Mas pra essa temporada, vocês fizeram, reafirmaram o convite? Essa temporada a gente parou de convidar. Parou? Agora a gente parou de convidar, né? Não, acho que você tem que convidar porque ainda dá tempo. Dá tempo ainda. Pois é, agora ele não vai mais, mas nós filmamos muitas vezes. Senão vai ser o Cabrini. O que a assessoria fala? Mas faça o Cabrini ou o Gugu. Depois vai o Cabrini. Mas faça o Gugu da entrevista. É, o Gugu. Mas você pretende entrevistar político? Você odeia político, né? Não, eu não odeio político. Então, é o seguinte. Eu sempre tô chamando todo mundo pra entrevistar. Esse ano eu tô propenso a não chamar ninguém. Porque eu tenho uma raiva do que acontece em ano de eleição. Porque proíbem de fazer piada com político em ano de eleição. Eu fico puto com isso. Não, mas agora acabou isso aí, viu? Acabou não, velho. Você não pode fazer. A lei eleitoral mudou. Não pode fazer. Você não pode falar de político. Pode. Mudou? O ministro deu lá pra gente lá, porra, a liberação. Como é que é o nome dele agora? Eu esqueci o nome dele. Até a última eleição a gente não podia. Podia. Então, assim, se não puder eu já falo o seguinte. Se a gente não puder zoar político na época de eleição... A Iris Brito, vê aí a sentença. Se quiser eu leio pra você e te manda aqui. Tá, me manda aí. Porque até a última eleição eu não podia. E aí, se não pode zoar político, não vai no meu programa fazer propaganda também. Vamos catar. Meu, já que você tá procurando pessoas... Você encheu o saco um pouco. Encheu o saco. Encheu, né? Encheu o saco. É. Eu vou dar uma petição. Deu no saco. Deu, né? Deu, deu, deu. Foi até onde... E o show, o show Soares, ele te deu uma... Ele deu uma grande moral pra você lá no Troféu Imprensa, falou de você do humor. Ele já tentou o show Soares agora, assim? A gente convidou, mas ele não tá dando entrevista. Ele deu entrevista ao Jovem Pan aqui, recentemente. Pois é, mas é aquele da Globo. Não, é aquele da Globo. É, mas pra TV ele falou pra segurar. É da Globo. É, me entrevista então, eu tô com uma empresa aplicada de Catinho Pronto. É uma bela puxada, né? Você puxou o tapete do Jô, né? Você aposentou o Jô. Vamos ser honestos. Como é que eu puxo o tapete de alguém que tem outra emissora? Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Você sabe. Você sabe. Você sabe o que aconteceu. Evidentemente, nós aqui não vamos falar publicamente isso. O que é que acontece? Já estamos falando. Você sabe. A gente não deve falar. Começou a ganhar do Jô direto. Não, peraí. Não fica... Eu sei, mas é porque... Não, mas é porque... Não, mas é porque... Quando ele fala que não é pra falar, não é pra falar, gente. É, quando ele fala, não vamos falar sobre isso, porque é de foro íntimo. Não, vamos falar sobre isso, lógico. Do quê? Porque ele virou só um talk. A gente é um talk show, a gente tem um quadro, a gente tem estela, a gente tem repórter. O programa dele com uma bosta, o nosso colegal. Então, logicamente, ele passa a perder. Ruim é do Bial. Mas não era legal. O Bial é pior, pô. Porque o Bial, você não gosta do Bial. O Bial dá sono. Bial, bicho. Bial, pra dormir, é... O Bial faz poesia. É. Faz poesia. O Danilo não faz. O Danilo não faz. Jamais. O Danilo tá levando muito sertanejo lá. Acho que tá alguma... Liga o Lucas Lugo. É, tá alguma o Lucas Lugo. Liga o Lucas Lugo. É o Lucas Lugo ou Lucas Lugo? Deixa eu falar. Eu estou falando como espectador. Eu gosto de assistir o programa de vocês. Eu gosto muito. Eu acho que o programa de vocês tem um negócio legal que a gente tem aqui. Que é o quê? É um bullying muito, muito eterno. Entendeu? E tem espontaneidade e tem cumplicidade. Que eu acho que é isso que faz toda a diferença de qualquer programa. E eu tô impressionado com a sua percepção. Por quê? Quando vai um convidado no programa, o Danilo vai no camarim conversar com o convidado. E ele volta rápido. Quando vai um sertanejo, é 40 minutos. É nada. Sério? Oferece pra fazer filme com o cara. É verdade. Eu tenho notado isso de um tempo passado. Ele fez clipe do Gustavo Lima. Isso. De um tempo. Um sertanejo. Um sertanejo. Todo mundo viu. Foi uma manjação de rola. Não sei o que é. Não vou falar quem é. Porque eu sei que você tem filho pra criar. Mas aconteceu. Babaca. Agora. Babaca. Eu não sei. Babaca. Eu não sei. Isso aí. Eu tô falando. Eu tô falando como espectador. Que eu gosto do programa de vocês. E como comunicador experiente. Você tem? Tá vermelho. Você tem um feeling no negócio. Vocês são arrombados. Demora no camarim, né? De palmito parece que... Não, isso aí do camarim eu não sabia. Eu não sabia do camarim. Faz uma pré-entrevista. Vocês são arrombados demais. Muito bem. Carioca. Eu tô aqui levantando a sentença. Mas você me mostrou aí de 2010. Dois anos atrás, 2016. Não, mas alguém disse pra você. Não, porque alguém disse pra você. E a gente tem a mania de... 2014 também não. Claro que pode. Não, Manoel. Você tem que levar um, você tem que levar todos. É isso. Isso aí é assim. É um inferno. É uma liberdade meio merda. Isso aí é assim. Você vai fazer a piada de um, aí os caras tem... Você tem que fazer de todos. Não, e é uma coisa idiota. Eles minutam. Você fez uma piada de dois minutos e dez de um. Tem que fazer dois minutos e dez de outro. É isso aí. É ridículo. A lei diz que é livre. Livre, livre, livre. Que lei. Voltagem, trocagem. Arrasta. Tá bom. Desde que eu entrei na TV, eu não entendo. Tem que pegar um advogado bom, porra, pra te defender. Porque aí o cara vai te ajudar. Se você tá ajudando. Advogado. Advogado, às vezes. Ninguém quer ir lá vestir terninho. É chato. Não quer querer. É melhor não fazer. Não, não faz. Fica criando, sabe? Ele não quer. Não tem que fazer. Porque você tá aqui dentro da lei. Ah, então é isso aí. Não, não, mas é sério. A gente pode fazer. Falamos. Pode fazer, pode fazer. Não pode, Carioca. Depois manda a conta pro Carioca. Deixa eu te falar. Não é... Não, não. É uma emissora, fala. Você não pode... Isso aí é meio dúbio, eu lembro disso aí. Não é dúbio não. O que eu leio, eu leio pra você. Não é que é dúbio, não. Você não pode chegar... Pra você fazer com uns, tem que fazer com todo mundo. Tem. Entendeu? Não necessariamente. Necessariamente. Porque senão, você abre o negócio pro cara ir lá e te encher o saco. Pode encher o saco, mas aqui, ó... E nós não queremos encheção de saco. Já chega vocês do Facebook nos enchendo o saco. Do Twitter, do YouTube nos enchendo o saco. Nós não queremos encheção de saco da justiça. Então, não vamos falar de política.